Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oss E aqui é o Sora E hoje traremos pra vocês mais um episódio DLC Nerd E ao contrário dos últimos DLC Nerds desta temporada Hoje nós vamos ter aquele DLC Nerd antigo Aquele DLC Nerd de Várzea Aquele DLC Nerd do Samba de Gavieira As pessoas não sabem o que é Várzea ou até mesmo Samba de Gavieira Nós vamos voltar às nossas origens E o DLC Nerd de hoje vai ser uma discussão E não uma apresentação de conteúdos Hoje nós vamos falar sobre conteúdos pagos na internet Editor, bota a imagem da musiquinha do Dinheiro do Seu Santo Tá, vamos lá e tal Cara, assim, no Brasil principalmente Deve concordar isso comigo, eu Falar que alguma coisa é paga na internet é um tabu Cloro As pessoas, elas têm uma aversão enorme A qualquer coisa que seja paga no ambiente da internet Elas têm uma aversão a qualquer coisa que seja paga Fique bem claro Com certeza Assim, um dos argumentos que eu ouvi das pessoas Sobre questão de serviços pagos na internet, né É que elas falam assim Ah, mas eu já pago tanto pra NET ou pra GTT Ou pra Oi, tá ligado? Eu já tô pagando minha internet Só que aí a pessoa não percebe Que ela tá pagando um provedor de internet Tipo, os sites que ela acessa não ganhou nada Tipo, você paga pelo acesso ao serviço Seria mais ou menos como você pagar um carro E querer que te dê gasolina no posto de graça Ah, mas eu já comprei o carro É, mas o dinheiro do carro não foi pro posto É, mas é aquele caso, né? Muitas pessoas não pensam, tipo assim Ah, um site tem que se manter Eles acham que as pessoas Todas as pessoas que elas são ricas E tiram dinheiro da bunda Pra um site O que seria extremamente útil Pra falar a verdade É, pela essa parte de tirar dinheiro da bunda Podia tirar de outro lugar, né? Tipo, num bolso mágico, tá ligado? Uma coisa assim É, não dá bunda É, realmente Não seria muito agradável, não Mas, como tu disse O site, ele tem que se manter Exatamente Né? E quem já trabalhou com sites Pra internet, principalmente Sabe como existe dedicação e tempo Tipo, não é simplesmente criar o bagulho lá E deixar lá as moscas, né? Sim Tu tem um tempo Tem vários tipos de sites Tem os sites daquelas meninas Que fazem vídeo de maquiagem Ou fazem só postagem Tem gente que faz blog de comédia Tem gente que faz site de notícias Tipo, tem uma gama muito grande, né? De conteúdos Exatamente O cara pode fazer E muitos a gente acessa no dia a dia Todo mundo conhece, sei lá Não salvo Todo mundo conhece, por exemplo O site Charges da UOL Todo mundo utiliza até mesmo as redes sociais Eles são sites que, teoricamente Tem pessoas que acreditam que eles não devem ganhar nada, né? Mas eles precisam de dinheiro pra se manter Todo mundo conhece o RedTube, UOL? Sim, óbvio E o RedTube, a gente já pega esse gancho É muito legal Que a gente tem serviços agora Que eles são gratuitos Mas eles possuem, né? Um intermediário Eles possuem uma versão premium Exatamente E no isso entra o RedTube Que é o seguinte Você pode acessar gratuitamente qualquer um dos vídeos que esteja lá Sim Porém você vai ter que pagar um valor pra ver esses vídeos em alta definição Uma qualidade mais alta Poder fazer o download deles E etc e tal, né? E é também você ter o seu próprio canal e monetizar vídeos É, claro É, esse é o futuro dos youtubers Fala aí, pessoal Tudo beleza? Aqui quem fala? Eu sou amigo Guilherme Olha, eu já trago pra vocês o início da minha série do Game Mario Kart Double Dash Exatamente Quando acabar o YouTube a gente já tem pra onde ir, cara Tá vendo? Viu? Nem tudo está perdido, cara É, mas é assim que funciona, né? Essa eu acho que é a forma mais comum de como os sites sobrevivem hoje em dia A gente vê isso bastante em sites de séries e de animes, né? Tem vários que tu tem que pagar, assim, pra ter uma qualidade melhor do download Mas também é monstro, né? O serviço quando tu paga, ele é absurdo Exatamente Eles te oferecem ter banda e streaming melhor, né? Pra ti Fazendo que o site sobreviva, né? Afinal, tipo assim Tu tem que entender que o cara que trabalha lá Talvez possa até não ser o serviço principal dele Mas ele está gastando tempo lá É que o que você tem que entender é o seguinte, pessoal Pode ser até mesmo que ele não esteja investindo dinheiro diretamente Mas o tempo que ele está gastando ele, ele poderia estar usando pra ganhar dinheiro Concorda comigo? Por exemplo, duas horas Tu poderia estar fazendo duas horas extras no teu serviço Exatamente, entendeu? Então assim, sei lá Tu trabalha numa rede de limpeza Tu poderia estar fazendo duas horas extras na limpeza, né? Pra ganhar a hora extra de lei Mas não, tu estava investindo num site E querendo ou não, esse site, se não for pra te dar lucro Realmente, ele tem que pelo menos pagar os custos dele Tem o custo de manutenção do domínio Tem hospedagem Se tu não usou um anjeito de design e programação Tu tem que ter alguém, né? Pra quando der algum problema, né? Alguma treta no site pra mexer Tu vai querer, talvez, daqui a pouco Fazer umas parcerias Fazer sorteio Pra eles precisarem de grana também, né? Sim Então, tipo, tudo vai grana E esse modelo que tu falou é bem interessante Que eles te oferecem uma qualidade boa, né? Ao contrário de ter alguns sites, sim Que eles oferecem, tipo Pra pessoa que não paga, é o lixo, tá ligado? Ah, não, não Tem sites, sim Tem modelos de site que é pra pessoa que não paga Esses modelos são bem comuns Em sites de hospedagem online Onde tu tem o modelo free deles Tu sempre necessita de um tempo Pra fazer o download, né? Pra iniciar o download Um tempo a mais pra fazer o download Depois daquele download Quase sempre São em torno de 30, 40 minutos Tu não pode fazer downloads simultâneos E a banda deles Pro teu download É absurdamente baixa Geralmente é 50 kbps Ela vai usar, tipo, 10, 5% da tua internet Tá ligado? É absurdamente baixo E isso vale pra pessoa que vai hostear arquivos Também lá, né? Cara, geralmente eles são apagados em 30 dias Ou se não tem um espaço limitado Exatamente E como eu mesmo, como exemplo Já apaguei E a diferença é absurda Tipo assim Tu tem uma diferença absurda Um aumento de banda absurdo Ele usa Ele usa 50, 60 70% da internet Pra fazer o download, né? E até mesmo E as hospedagens não saem Tu pode hospedar Tu pode hospedar muito Dentro do próprio site E tu pode utilizar Seguradores de downloads Então tu vai pra 100% Da tua internet Exatamente É outro nível Tu pode fazer downloads múltiplos É outra coisa, né? Esse sim Esse sim É realmente não é aquele Tipo, tu tem o bom Tu tem o melhor Não, tu tem o ruim E tu tem o bom E esse eu acho que é o modelo Que é arriscado, cara Porque, digamos assim Vamos falar da questão dos Servidores de download Realmente, né? A gente tem os principais Concorda comigo? A gente tem Mega Upload Mediafire Aí tem vários outros Que, tipo, basicamente Ou foram morrendo Ou são aqueles lá Que, tipo, os caras Só hospedam Porque é de graça Exatamente Às vezes tem qualidade baixa Às vezes tem uns Que, tipo, tá cheio De anúncio pop-up Pra tu clicar E, tipo, errar O já download, né? É, eu acho que hoje em dia Tu vai usar o Mega O Mega com a nova versão dele Não como antes de falar, né? Mas é que é recente Tem o novo O Mediafire Que eu acho que É um dos mais utilizados também E antes que se resta O ForShare, né? Que o ForShare também Que eu acho que é o mais utilizado Pra músicas Coisas com downloads menores Que ele tem um servidor de banda Bem alto Até pra downloads maiores Até, né? Mas fora esses Cara, servidores crescem Servidores morrem aí Tipo, assim Eu nem sabia Não, exatamente Assim, como é que tu vai fazer O teu negócio Construir se tu não oferece Uma coisa boa de graça Tipo, tu tem que atrair pessoal Pra depois começar a cobrar por isso Não dá pra lançar um serviço Já pago Isso não funciona Como é que tu vai competir? Porque se tu tá cobrando Tem outro que tá cobrando E outro que tá cobrando Tem muito mais experiência E muito mais tempo que tu E nisso a gente pode entrar, cara Exato Além da questão dos downloads A gente tem a questão dos veículos de mídia, né? A gente tem muitos jornais Por exemplo, o Fora de São Paulo Se você vai no site Você consegue visualizar algumas notícias Algumas, exatamente Tipo, as últimas cinco notícias Que foram postadas Você não paga nada Mas pra você ver a edição inteira digital Você tem uma mensalidade Então, tipo Esse é o método correto O que que acontece? Como na internet Eu tenho que ter um mostruário Para as pessoas se interessarem Tipo, nada se impede Se você ficar fazendo várias atualizações Você não precisa assinar o site, né? Agora, se você quer ter sempre Contudo disponível para você Poder baixar as edições, etc Aí você vai ter que investir É E desse modo Acaba transformando Acaba transformando em bem útil, né? Porque às vezes Até a pessoa não tem tempo de ler De ler o jornal Tipo assim Fisicamente, né? Porque a gente tem um tablet Hoje em dia, né? Notebooks, tablets Até o próprio celular, né? Tudo Acho que todos, né? Para o Como eu posso dizer? Dispositivos? Dispositivos, obrigado Esse dispositivo acaba se tornando E-reader É gripe? Pinto Dia a dia, né? Então, esse sistema Acaba se tornando muito bom, né? Tu vem em vários jornais Por aí mesmo Tu tem sempre aquele Aquela questão da parte do assinante O login mesmo Onde tu vai entrar E tu vai ter acesso A todas as A maior parte mesmo, né? Das edições dos jornais Em formato Em formato de e-book, né? Em reader Pra te ler Sim, e aí tu tem acesso Em todos os tipos Tu tem acesso Até na tua televisão No teu computador No teu notebook No teu iPad Tipo, tu tem acesso A qualquer coisa Que tem uma tela E se conecta à internet Tu consegue ver É, porque cada vez Cresce mais Essa questão Dessa leitura digital O formato digital Acaba se tornando Cada vez mais forte Tu pode ver Em e-books E afins Tu vê O formato digital Crescendo muito Inclusive e-books Que não tem publicação Impressa Tipo, de pessoas Que são autônomas Digamos assim Não tem uma editora Você pode publicar O seu e-book Que vender É, mas hoje em dia Eu vejo muito Eu vejo muito Eu vejo as comunidades De livro bastante A questão de Autônomos Que eles disponibilizam O livro deles Inicialmente free, né? Três, quatro capítulos Pro pessoal ler E se interessar E aí se se interessar Eles cobram um valor Tipo, mínimo Pelo e-book Sim, valor muito baixo Tipo, um real E aí ele acaba Criando a fama, né? Acaba distribuindo O livro dele E muitas vezes Eu já vi Que as pessoas Mesmas que compram Elas voltam E dão críticas Positivas e negativas Dão resenhas Sobre o livro Pro artista melhorar, né? Pro Pra pessoa melhorar E ir evoluindo Cada vez mais, né? E as pessoas Que andam falando É publicidade gratuita Pra esse cara E daqui a pouco O livro dele pode crescer E pode ser que ele não ganhe Tanto dinheiro vendendo os livros Mas porém, digamos A aparição em eventos Ou até mesmo O material relacionado A obra dele Tipo, merchandise Tipo, camiseta Boné Essas coisas, sabe? Exatamente E isso é uma coisa Que só pode ser Isso é uma coisa Que só é possível Pela internet, né? Exatamente Não teria como Tu pegar e Pegar teu livro E vender de casa em casa Oferecer Teria, teria Mas não teria Alcanço tão grande Quanto tem na internet, né? E isso aí é muito mais caro Tu teria que ter Custo de impressão Sim Nossa, seria muito mais complicado, cara Até pra transporte Desse itens, né, cara? De casa em casa, né? Cara, isso se aplica também A música A internet Ela mostrou Uma revolução muito grande Na música E a gente pode falar Tanto da parte gratuita Tem artistas que disponibilizam O áudio deles de graça O próprio YouTube É um método Pra pessoa que quer Apenas escutar as músicas, né? Ele pode ouvir lá Ou pessoas que cobram E no caso Tem grandes artistas Que aderiram a isso? Com certeza Eu acho que eles devem aderir Se libertar desses contratos Com aquelas gravadoras Que só estorcam A gente sabe que é assim Hoje em dia Tipo, uma gravadora Tem pessoas que assinaram contratos Que 90% do dinheiro Ia pra gravadora Sem ela fazer absolutamente nada Só emprestar o nome Sendo que o nome da artista Era mais forte que o da gravadora, né? Fato, né? E a gente tem Bandas independentes Por exemplo The Ordles Instalock Que são de League E fora disso, cara Tantas outras, né? Que você pode baixar de graça a música Mas se você quiser apoiar a banda Você pode ir lá E pode realizar a compra É, né? É, né? Isso Vem mostrando cada vez mais Que com a popularidade Da questão de tu ter o CD mesmo, né? A mídia física vem caindo, né? E tu ter a mídia digital Vem ficando cada vez maior Então, artistas já disponibilizam Singles e afins Pra te comprar digitalmente E tudo mais Tu tem acesso a eles Mesmo grátis No... Como tu mesmo disse No YouTube, né? Canais aí que postam Canais que postam Mesmo canais como... Eu tô falando de canais oficiais Tipo o canal da Vevo Exatamente O canal da Vevo Que posta Posta os clipes De todos os artistas, né? E tu ainda pode ajudar A ir lá Comprar o single deles Digital e tudo mais É, eu geralmente Eu faço isso, cara E tipo, às vezes tem artistas Que eu gosto, né? Por exemplo, uma coisa É a banda da Kira Justice E eles não tinham Material pra vender assim, né? Eu não achava Tipo, geralmente Eles vendem isso em eventos Em show, né? Só que aí eu vi Que eles abriram o Patreon E aí eu fui lá E comecei a contribuir com eles Então, tipo assim Eu acho que o caminho Da internet Não é empurrar Serviços pagos Ou ela abaixo das pessoas É mostrar vantagens Pra que ao mesmo tempo A pessoa Não se sinta lesada Pagando por um serviço, né? E por outro Ela tem essa vontade De ajudar a produtora A banda A pessoa que ela gosta É, exatamente, né? Isso é um ponto Bem interessante Pra se entrar, né? Como tu mesmo disse Da Kira Justice Eu também sou grande fã da banda E ajudo o Patreon deles E afins Mas isso é um grande ponto É o Patreon, né? Muitas pessoas acham Que as pessoas têm Os criadores de conteúdo Eles têm Obrigação de criar o conteúdo, né? Que eles estão fazendo Um favor pra pessoa Criando O que eles são Obrigados a fazer, né? E que a pessoa Tá te fazendo um favor Apenas por acompanhar Apenas por acompanhar, né? Às vezes a pessoa Nem interage Nem nada Isso Isso foi Acaba Infelizmente Acaba ficando cada vez menor Hoje em dia, né? Com essa questão do Patreon E tudo mais Ah, tá certo Que o Patreon Ele dá vantagens Ele dá vantagens Mas Querendo não Tu ainda tá ajudando Tu pode tá ajudando Tu faz vantagens Mas tu ainda tá ajudando Entendeu? Mas sabe que Eu vi o modelo do Patreon Ouch Que eu Que eu bati palmas, cara É do Jim Sterling, velho O Jim Sterling é o seguinte Se tu dá um dólar ou mais Que o mínimo é um dólar Tem acesso ao newsletter no e-mail Tu não tem uma recompensa acima Tipo assim Thank you for helping me Tá ligado? Obrigado por me ajudar Ponto Ele não fica discernindo Quem paga e quem não paga Tá ligado? Resultado O cara viu o Patreon há cinco meses Há cinco meses Ele tá acima de dez mil dólares E tipo O cara usa a grana pra produzir Porque eu entendo Como o público deve se sentir Tipo Grande parte do público Somente com relação ao YouTube Tem medo do cara abrindo o Patreon Porque muita gente acredita Que todo YouTuber ganha muito, né? Sim O que é uma visão totalmente errada Se o cara começasse a ler um pouco De contratos de redes E tivesse o seu próprio canal, né? Ver que o que é pago é muito pouco Tem que se fazer muita view Pra pagar a produção Mas tipo Eu entendo do lado deles Porque eles podem pensar Bah, o cara botou só Pra tirar mais dinheiro E esse é um dos motivos Por exemplo Que eu não tenho Patreon Porque atualmente Eu não preciso desse dinheiro Tá ligado? Graças a Deus Pelo apoio de todos vocês Pela produção do canal Que eu fiz Sei lá Muitas vezes o YouTube É uma questão de sorte Tá ligado? Que um vídeo teu explodir Eu tenho total condição De pagar tantos custos de produção Quanto os meus custos pessoais Trondendo do meu trabalho Mas vocês tem que entender Que tem gente Que não tem essa condição Exatamente Tem amigos meus Por exemplo O meu brother do canal ZordTV Ele ganha pouquíssimo do YouTube Tipo, é ridículo Tá ligado? E ele faz o conteúdo muito foda Só que o modelo dele É um modelo que não fica Farmando com o tempo Não fica ganhando views Com o tempo Então eu abri um Patreon Eu fui lá e ajudei Então tipo Existem diferenças Tá ligado, galera? Não é porque um cara Tá cobrando Que o cara vai usar o dinheiro 100% bem Ou que ele é um Ou que ele é um sem vergonha E vai roubar Tá ligado? Tipo, você não pode Jogar pra um lado Nem pro outro Tem que analisar Caso a caso Exatamente, né? Até já pegando Até já pegando Essa ideia já Eu queria já deixar Aqui uma dica, né? Pra nós fazer Um delicioso Desmisticando essa coisa Toda do YouTube Que é bem interessante Pras pessoas entenderem mais, né? Principalmente pra gente Que tá mais dentro Mas já pegando Essa mesma ideia É que é muito claro Foi o que eu falei no começo As pessoas acham Que elas não tem necessidade De apagar Pra um conteúdo Na internet, entendeu? E isso vale pra qualquer coisa Como tu disse Um grande exemplo De Patreon que funciona É do Jim Sterling Que ele usa um Tu só pode doar Tu pode doar um dólar E tem o mesmo E tem a mesma coisa De quem doa cinquenta dólares Meio que foda-se Todo mundo tá ajudando Todo mundo recebe a mesma coisa Tu não é diferente Porque tu doa mais Tu doa menos Ele falou Se você não doa Não tem problema Ele falou Continuar acompanhando Meu conteúdo Que eu já tô feliz com isso E assim É legal Mas eu também concordo Também Em quem cria Outros níveis Entendeu? Porque infelizmente As pessoas precisam De incentivos Às vezes Nem todo mundo Pensa que nem a gente E eu acho Que quem É legal Quem cria Quem faz esse incentivo Ao mesmo tempo Ele cria uma comunidade Entendeu? Ah Se você doar Vinte dólares Uma vez por mês A gente vai ter um vídeo Que essas pessoas X vão participar Tu incentiva as pessoas Doar e ajuda o cara Ah Pode não ser o jeito Mais certo? Pode Mas é o jeito que funciona É o jeito que ele encontra E que os dois lados Saem ganhando Entendeu? E isso é engraçado Porque as pessoas As pessoas ainda tem Aquele receio E esse receio da internet Gastar na internet Ainda existe E é muito grande E é absurdo Porque assim Eu vou botar uma situação Bem clara Você paga por tudo Na sua vida Digamos assim Tu sai na rua Aí tu vai Tu vai comprar Sei lá o refrigerante Tu vai pagar pelo refrigerante Correto? Claro Tu tem que fazer Uma sessão Sei lá Num médico Basicamente o médico Não gastou nada Pra te atender Você só conversou Mas você pagou Aí você vai Você precisa de alguém Pra te ajudar na limpeza Ou alguém que vai Tipo pintar a sua casa Basicamente a tinta Você forneceu Mas você pagou pra ele também Sim Tu pagou o serviço Tipo essa é a noção É aquela velha frase De que nem relógio O trabalho é de graça Consome pilha Quer dizer Então tipo Qualquer esforço Qualquer colocação De tempo De uma pessoa Tem um custo Porque não é o custo Em si da coisa Que ela está fazendo Mas é que Na visão da sociedade Ela poderia estar fazendo Outra coisa Pra ganhar dinheiro Neste lugar Infelizmente vivemos No mundo capitalista O 99% dele E a gente tem que Ganhar dinheiro Pra sobreviver Então tipo Eu não consigo entender Como é que o pessoal Acredita que na internet É tão errado Alguém ganhar dinheiro Se eu tenho certeza Se eu tenho certeza Que se não Essa pessoa Os pais Essa pessoa Trabalha em algo Que ganhe Eu duvido Que tenha alguém Que viva de pedra A não ser Que venda crack Aí também Dá pra viver de pedra Exatamente Mas foi exatamente O que eu disse Ainda é aquele Antigo receio Que já devia ter Morrido há muito tempo Que tu Gastar dinheiro na internet Tu tem a chance De ser enganado Tem a chance De perder o dinheiro Ah eu não vou comprar Um item na internet Porque pode não chegar Eu não vou ajudar o cara Porque de uma hora Para outro o cara Pode ir embora Pode desaparecer Entendeu Mas tu tem que entender Que tu tá ajudando Pelo que ele tá fazendo É pela tua vontade Exatamente Tipo Tem dois níveis Tem o nível Que tu assina por serviço Exemplo Mediafire Mega Netflix Né E tem outro Que tu ajuda Por apoio Ou seja Patreon Inscrição em canais Da Twitch Doação Até mesmo Tipo As vezes assinar um site De notícia Que você não precisaria Mas você assina Porque você gosta do trampo Tá ligado Sim Então tipo É isso que o pessoal Tem que perceber Não tem nada de errado Com isso Concordo 100% Com você ser bem cético E analisar muito bem Antes de ajudar alguma coisa Isso eu tenho noção Não vai jogando teu dinheiro Para qualquer lugar Exatamente Que assim como tem Muita gente errada Nessa vida Tem muito mais gente Errada na internet Porque o anonimato É uma benção Para essas pessoas Né Mas tipo Eu acho que a mensagem Desse vídeo E a gente já vai fechar Falando sobre a questão Do YouTube É de que existem Conteúdos pagos E grátis Mas mesmo os grátis Precisam de uma sustentação E aí entra o que a gente Já conversou em outro Dead CNA A gente já falou Sobre publicidade Sim A gente falou que Todo negócio Se não é pago Pela pessoa É pago pelo anunciante E aí a gente entra Na questão do YouTube Para fechar esse vídeo Né Recentemente o YouTube Anunciou que ele vai ter Uma versão premium Uma versão paga Muita gente interpretou De maneira muito errada Essa notícia Ou então as pessoas Que noticiaram Quiseram usar de sensacionalismo E falaram errado Para o pessoal desesperar Né Você sabe que desespero Dá viu Exatamente Mas eu gostaria Deixar claro assim Ó galera Com relação aos informações Que nós temos até agora No YouTube Que eles nos passaram Diretamente O YouTube Não vai deixar De ser grátis Tá Você não vai ter que pagar Absolutamente nada Para acompanhar o YouTube Por exemplo Vai ter opção Do criador Colocar conteúdos pagos Mas eu sou um Que não vai fazer isso Eu quero deixar O meu conteúdo Sempre grátis E se uma hora Eu não tiver Minhas condições De bancar minha produção Eu vou tentar Arranjar meios De financiar essa produção Mas eu acho que a ideia De deixar um conteúdo grátis É deixar que o máximo De pessoas possíveis Possam consumir ele Afinal esse é o meu objetivo Eu não faço vídeo Para ficar assistindo sozinho Eu faço para as pessoas verem Senão nem postava Né Concordo O que vai ser Esse YouTube Premium Tudo bem Você vai poder continuar Assistindo os vídeos No YouTube Sem pagar nada Quem tiver Premium O que que ganha Bom até agora Nós temos basicamente Duas funções confirmadas A gente tem Ausência de publicidade Como eu disse Se o negócio não é de graça Ele tem anúncio E aí quando você Paga uma mensalidade Você não precisa mais Esses anúncios Então você não vai ter Que ver propaganda nenhuma Em lugar nenhum do site Você pode até meter Um processo com os caras Depois Tá ligado Se tiver alguma propaganda Você está pagando E a segundo ponto É que eles querem Traçar o que o Netflix fez Eles querem começar A oferecer séries e filmes Que já estão disponíveis No YouTube Que são pagos Hoje em dia o YouTube Já tem conteúdo pago Olha já faz um ano O pessoal nem estocou disso ainda Tipo filmes etc E deixar isso de graça Para o pessoal que assinar Essas são as coisas confirmadas O que mais que eu acho que vai ter O terceiro ponto Que é tranquilo também É um serviço de músicas Em parceria por exemplo Com a Vivo Parecido com o Spotify Você vai poder assistir isso offline Você vai poder fazer o download Dessas coisas Sim O YouTube vai permitir Que faz download A gente sabe muito bem Que tem vários programas Que já fazem download Mas vai ser uma opção oficial Em alta resolução Sem dar erro Sem dar nada Sim Para você poder utilizar Agora o quarto Eu acredito que o YouTube Vai colocar para as pessoas Que não pagam Uma restrição De qualidade de vídeo Eu não tenho Nenhuma base De provas Para falar disso Isso é mera especulação Eu não recebi nada Tipo de mensagem Pode ser que nem role Mas o ponto de vista De empresa Faz muito sentido Claro Você ter uma qualidade a mais Se você é Um assinante Digamos assim Exatamente O que eu acho Que vai acontecer O pior cenário A gente trabalha sempre Com três cenários Vamos lá Pior cenário Até 480p Para quem não for assinante Eu não acho Que isso vai acontecer Melhor cenário Só vão limitar Resolução 4K E 60fps Cenário provável Até 720p Sim Eu acho que Quem não tiver Assinatura Vai assistir só em 720p Para mim Sinceramente Não faz diferença Porque eu assisto Tudo em 720p Não é só isso Então tipo A ideia que a gente Quis passar nesse vídeo É que não é porque Alguma coisa vai mudar De modelo de negócio Que você tem que Fazer um estadalhaço Tá ligado? Analisa bem Se o YouTube Realmente começar A pisar na bola com você Vocês podem ter certeza Que o público Vai começar a migrar Para outro lugar Que vai oferecer os serviços Que eles ofereciam E que os lucradores Talvez depois migrem também Mas eu duvido Que a Google Com tanta experiência Como ela tem Vai estragar O YouTube Como o que ele é Foi o que Foi o que eu levantei Por guia Até esses dias mesmo Quem faz o YouTube São os criadores de conteúdo E não o próprio YouTube Então caso Os criadores de conteúdo Se sintam insatisfeitos Com o serviço Que o YouTube Dá para eles Do jeito que A plataforma Que o YouTube Sente para os criadores De conteúdo Eles vão migrar Então se um criador De conteúdo Se sentir satisfeito Ele vai achar outro E tu pode ter certeza Se uma hora O YouTube Realmente cair Assim Baixar mesmo E as pessoas Sentirem certeza Vai nascer Uma plataforma nova Com o mesmo sistema Do YouTube antigo E vai continuar Porque é isso aí Cara É bem simples A gente está Há quantos anos Com o jornal Rádio TV Algumas já faliram Outras já eram A mesma coisa O formato Ele só se transforma Ele não some Exatamente E uma última coisa Para encerrar O da LC Merge Não pensem Que digamos assim Está bom para o criador De conteúdo Está ligado Está até 720p Para você não está 1080 Não pensem Que vocês vão ficar Fazendo protesto Para todo mundo E o cara vai sair do site Não vai ser assim Os criadores de conteúdo Não vão sair Simplesmente porque Uma ou duas pessoas Estão insatisfeitas Agora se todo o público Do cara estiver insatisfeito O cara vai sair É meio óbvio Tipo assim A gente tem que entender Que assim como Num país a gente vive Uma democracia Mesma coisa Digamos uma comunidade Tem 10 mil pessoas Se apenas 2 mil Não gostarem 8 mil estão gostando Do serviço Exatamente Então a mudança Não vai ocorrer Mas cara Eu acho que é isso aí A gente cobriu a maior parte Dos conteúdos pagos Da internet Eu acho que a gente Não precisa nem falar Na Netflix Porque pelo amor de Deus Na Netflix A gente já fez até um especial Sobre streaming de vídeos Episódio 9 Acho que é o 8 Da temporada anterior Exatamente E é isso aí galera Se gostaram Cliquem no gostei Deixem nos comentários O que vocês acham Sobre conteúdos pagos Se vocês acham Que se for na medida certa Não tem problema Ou não A internet Teve sobreviver Só de publicidade Cara Pode deixar o pitir Mas por favor Cara Sem ofender o amiguinho Sem xingar Sem ser chiita Tá ligado E não chiita Com relação a religião Tipo O chiita É numa questão De ser uma pessoa Que agrava demais Suas ideias Muito extremista E o canal Do Will Tá na descrição Muito obrigado aí Por esse bate-papo E nos vemos Semana que vem Com mais o DLC Nerd Até mais Fui Tchau Tchau